Segundo Primeiro Onde Jesus está tem paz Segundo Jesus é aquilo que você precisa Por que ele é a paz Para esse momento Ele é aquilo que os discípulos precisam Porque os discípulos estão com medo Os discípulos estão inquietos Preocupados com a perseguição Eles estão com medo De serem perseguidos e morrerem Jesus aparece E a primeira coisa que Jesus fala é essa Paz Paz Seja convosco Jesus sempre vai fazer aquilo que você precisa Ele é Aquilo que você precisa Se você está com tristeza Jesus é a sua alegria Se você está com medo Jesus é a sua força Se você está inquieto Jesus é a sua segurança Ele sempre vai ser aquilo que você precisa Por isso que o primeiro impacto Que os discípulos sentem É um Jesus que aparece trazendo paz Jesus é a sua segurança No Jesus é a sua segurança